Música 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 Gurizada tem muito serviço pra fazer hoje, então eu vou ir rapidão Aqui pro coração de Redstone, dar salve Pros três que acertaram a palavra chave Certinho, da semana passada, né Então, bora lá, o primeiro foi o Lec1, Rejo Vai saber que tipo de nick é esse, rapaz Depois veio o Luiz Lara E depois o Pedro Henrique Salve pra vocês três aí acertarem, né mano Se vocês quiserem aparecer que nem eles Tem que acertar a palavra chave, rapaz, tem que acertar a palavra chave Vai estar pelo vídeo aí, fica ligado E também conseguimos aí Um novo VIP, né, a Iuzinha Cara, muito obrigado, Iuzinha, pela ajuda aí O suporte do pessoal que joga aqui junto Mostra que eles valorizam O que a gente tá construindo aqui no servidor, né Então é isso aí, muito obrigadão E bora pro vídeo E aí, gurizada, aqui é o da Riki Tô aqui com mais um vídeo Sejam todos bem-vindos ao Império E mano, olha só, rapaz Ontem a gente trabalhou aqui no Vale Mas como eu tô gravando antes, então Eu não sei, não tá dando pra ver o progresso Que a gente fez, né Mas se vocês tão perdendo as lives aí Tem uma aba no nosso Discord, né Que diz todas as nossas lives Quando vai acontecer e tudo mais Outros eventos, como por exemplo Servidor aberto Ou coisas assim Também vão estar lá Então vocês podem Entrar no nosso Discord E tirar todas as dúvidas De como funciona o Império E também ficar ligado aí Nos nossos eventos, beleza? O link tá aí na descrição, cara É só clicar que vai pra lá Dá pra acessar até pelo teu Teu navegador aí, ok? Mas beleza, mano Chega de falar da live de ontem E vamos falar aqui do projeto de hoje Que a gente vai trabalhar aqui, mano A gente vai trabalhar nesse esquema aqui Pra quem não sabe o que é isso aqui, mano É uma máquina de redstone que eu inventei Pra poder descarregar as sugarbox bem rapidinho Por exemplo assim Quando a gente tava cavando A gente tirou muito material de lá A gente tirou muito material daqui Tá ligado? A gente tirou muito, muito, muita pedra Muito tudo E eu precisava de algum lugar pra armazenar Então eu fiz esse super estoque aqui Certo? Que é aqui onde tá todos os itens E aqui em cima A gente escorre as sugarbox Ou seja, a gente vem com uma sugarbox cheia Põe aqui nesse bolzinho, ó Depósito de sugarbox E aí ela vai pra essa máquina Essa máquina aqui Tem esse serviço Esvaziar super rápido as sugarbox Tá? Como é que funciona isso aqui? Rapidão Passa aqui a sugarbox A sugarbox é posta aqui Aí os carrinhos com funis Vão pegando os itens E quando esse carrinho enche Ele vai pro próximo trilho lá Pra próxima casinha Que é aqui, ó E aí todos eles se mexem pra próxima casinha, né? Esse aqui vai pra essa Esse aqui vai pra aquela E assim vai Ou seja, esse aqui Entra ali debaixo de novo da sugarbox E começa a pegar os itens de novo Embaixo desses carrinhos tem funis Ó Tem funilzinho aqui, ó Rapaz E aí eles descarregam os itens aqui Quando um carrinho enche aqui E ele faz toda a volta, né? Dando um tempinho em cada casinha Ele chega aqui vazio de novo E aí pega de novo os itens E assim vai Cara, isso aqui faz esvaziar uma sugarbox cheinha Em mais ou menos 3 minutos Sendo que se a gente botasse Uma sugarbox cheia Em cima de um funil Ia demorar mais de 20 minutos Rapaz Então isso aqui é muito, muito, muito rápido É muito bom, muito bom Eu usei pra caramba Isso aqui salvou minha vida, mano E é automático, né rapaz Você não precisa fazer nada Depois devolve ali a sugarbox vaziazinha Porém é o seguinte, cara Aqui a gente tem um separador de itens Que eu separei os itens que a gente Tava escavando Os itens mais comuns, né? Tipo, terra, areia, pedra Diorito Granito E essas coisas todas assim Tá aqui o separadorzinho Beleza? O que acontece? Eu fiz aqui colunas Né? Ou seja, é muito baú, rapaz É muito baú Olha só isso É muito baú e muito funil Pros itens E teve alguns itens que usou pra caramba Tipo pedra lisa Tanto que a gente teve que expandir Ó Aqui não tem pedra lisa Aqui Aqui vai ter pedra lisa Aqui Todos esses aqui estão cheios, cara Acredita em mim Tá tudo cheio de pedra lisa Aqui ó Do início ao fim Lá de baixo até aqui em cima Tá tudo cheio de pedra lisa, mano Então foi muita pedra lisa mesmo Que a gente fez com picareta de toque suave Mas tudo bem, né mano? Já tá sendo vendido isso No Na nossa mina Que foi o episódio passado Do domingo passado No caso Certo? Mas o que eu quero fazer? Então eu quero tirar o excesso de baús E de Funis Né? Porque isso causa lag pro servidor E eu quero reduzir o lag ao máximo Ó rapaz Aqui debaixo vai ficar mais fácil de ver Né? O que a gente pode tirar Por exemplo assim Essa linha aqui Essa coluna É dessa coluna aqui Certo? Ó as duas colunas Né? Bem do meio aqui E aqui se não me engano Era terra Cara Eu tinha feito duas colunas de terra Porque eu não sabia se ia dar bastante ou não Porém A gente até já esvaziou o baú de terra Que não tem mais A gente usou Já tá tudo lá no vale esperando pra ser usado Né? No caso foi usado ontem Mas eu não preciso de Essa coluna aqui Por exemplo Cara não preciso mesmo E eu também não preciso ter Todo esse espaço aqui Pra terra Cara Então eu vou dar uma diminuída Bastante nisso aqui Vamos ver aqui do lado Aqui do lado a gente tem areia Beleza A areia encheu bastante Claro no deserto A gente cavou Aqui também vai ter areia Beleza Areia valeu a pena ter as duas colunas Aqui deve ter arenito Também arenito valeu a pena ter as duas colunas Aqui não tem nada Então aqui deve ser o que? Aqui é granito Granito não precisou Não precisaria Então eu vou tirar toda essa coluna aqui De granito também De baús pra granito Que não precisa Aqui deve ser de orito Aqui deve ser Ó a anusita teve bastante rapaz Olha Ah não mas encheu só poucos baús aqui Foi até aqui Ah talvez eu nem precise mais Né? Talvez eu nem precise mais Talvez eu possa até tirar Cara então é isso cara Eu quero tirar o excesso As coisas que realmente não vão precisar aqui Que a gente não teve tanto espaço Então essa primeira parte do vídeo vai ser isso cara Eu vou quebrar essas paradas tudo aqui Então bora lá Vou mostrar aqui Olha só Tirei bastante Bastante baú Bastante funil Tá? O meu plano agora é Abrir essa parte aqui ó E deixar aberto até lá embaixo Que nem essa parte aqui Pra gente poder ver Esses baús aqui mais fácil Por que que eu tô dizendo ver? Porque eu vou usar os comparadores né? E também a lâmpada Tipo vou fazer um bagulho tipo assim ó Ó Por exemplo assim Aí eu sei que esse baú aqui já tem pedra Tá ligado? Então assim eu vou saber aonde está o estoque Porque olhando assim a gente não consegue ver né véi Eu podia fazer vários desse aqui Mas ia ficar ruim pra caramba Depois na decoração final Então é isso que eu vou fazer agora Eu vou começar a marcar aqui Cada um dos lugares Aqui embaixo eu adiantei um pouquinho o serviço Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como eu tenho essa parte aqui ó Agora com os nossos liberadores Em cima dos funis Que levam lá pra alimentação Da nossa mina Eu tive que erguer um pouco os baús ó Vocês tão vendo? Dois baús pra cima E eu quero deixar cinco baús livres pra mim Do tipo assim ó Esses cinco baús aqui vão encher Aí só depois que eles encherem O restante vai lá pro estoque da mina né? Pra loja Porque eu quero ter cinco baús duplos aí Pra poder Digamos assim Ter segurança que eu tenho material pra mim mesmo né? Aí depois o resto O que sobra Vai lá pra loja E outra coisa cara Eu quero comprar os materiais dos impérios aí Que não usam Por exemplo assim Vamos supor que tem um império lá Que não usa diorito Cara o cara não usa diorito Entendeu? Ele vai lá e minera, minera, minera Mas ele nunca usa diorito Porém tem outro império que usa diorito demais E aí ele fica até procurando diorito nas minas Pra ver se consegue Então o que eu vou fazer? Eu vou oferecer comprar esse diorito desse império aí Que não usa né? E vou botar aqui Aí o império que tá precisando vem aqui e compra Mas isso eu só vou anunciar Comprar e vender Lá no nosso Discord Pros nossos impérios parceiros e amigos aí Né? Porque tem uns impérios que tão ficando meio inimigos aí Vai rolar umas treta daqui a pouco Não, brincadeira Tá? E daí eu vou anunciar lá Mas aí com essa sisteminha de luz aí Eu vou ver qual material tá faltando E aí eu posso anunciar direitinho Ó, tô comprando três bols duplos de diorito Daí os caras vendem Tá ligado? Então é isso Então vamos arrumar essa parte aí agora Tá ligado? Beleza pessoal Tô aqui esperando vocês com a cenoura na mão Eu tô só mostrando aqui pra vocês Que eu já fiz tudo direitinho Eu já botei todos os nossos comparadores Só vai faltar agora as lâmpadas, né? Pra poder sinalizar o quão cheio tá o estoque Ó, tá certinho, tudo bonitinho, né? E aqui nesses bols do meio aqui, ó Eu tenho areia e arenito Que eu quero transferir daí depois Pra estoque oficial, né? Quando... Porque é muito trampo Mexer nisso aqui agora, né? Então eu quero mexer depois Conforme eu for esvaziando o estoque oficial Eu pego daqui e ponho pra lá Beleza? E aqui nessa região aqui Eu quero ver se eu consigo fazer um caracol, né? Tipo uma escada em caracol, assim e tal E bem no meio eu quero ver se eu consigo fazer o acesso rápido de elytra, mano Então... Pra gente poder acessar mais rápido, né? Então é isso, cara Eu vou começar aqui então a fazer a timelapse Por um prédio gigante aqui em volta dessa construção Vamos ver como é que vai sair aí, né? Então... Bora lá! Tchau! 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 Beleza, gurizada! Voltei aqui, cara Ih, que timelapse bonitinha, hein? Ficou top a construção Ficou bem grande Maior do que eu pensei que ia ficar, mano Mas daí eu fui fazendo, fui fazendo Ficou top, ficou legal Vocês já viram aí na timelapse de apresentação Então eu quero mostrar agora Ela por inteiro aqui Na visão do player Olha só A gente vai atravessando o nosso rio aqui E já dá pra ver uma construção bem bonita Mas eu comecei a ambientar isso daqui, ó Eu botei aqui o nosso lustre, né? Que eu quero ver se eu consigo começar a espalhar isso aqui pelas... Pelas ruas de Rorã, cara Acho que encaixa bem direitinho Fica bonitinho, né? Não ocupa muito espaço e tal É bem... Bem slim, né? Bem smart, digamos assim Tá? Aqui eu botei uma carroça, certo? Ela tá vazia Até porque não cabe nada aqui Porque eu botei as trapdoors aqui nessa parte, né? Pra ficar um design mais bonitinho E aí aqui a gente tem um pequeno estoque de madeira Porque aqui a gente tem a nossa madeireira, né, mano? Ó, né? Nossa farm de madeira Então eu deixei aqui simbolizando Aqui desse outro lado também tem uns estoques de madeira e tal Então acho que tá bem ambientado Conforme o que tem em volta, certo? E esse aqui é o guardião das almas dos inscritos que morreram no vale, mano É, rapaz Esse vale aqui, mano É o vale do suicídio, praticamente Os caras se matavam toda hora aqui sem querer, mano Tipo, tava aqui sim no canto sem armadura Ou sei lá Ou com armadura ruim Caia lá embaixo Tipo, os caras não sabem segurar no shift Olha só que beleza Quando eu ver eu morro Não, não, não Vou morrer, não Tá? Mas, cara, morreu muita gente aqui Morreu, tipo, muitos inscritos aqui Os caras cavando aqui comigo Morreu pra caramba Cada live era um monte de gente que morria Tanto que a gente até fez um negócio de hardcore, cara Quando o cara morria A gente trocava o cara por um outro que tava na fila esperando, né? Pra meio que poder fazer um rodízio aí Das pessoas Ok? Olha só Ficou bem bonitinho Ficou bem decorado Eu gostei bastante Vocês já viram aí Com shaders e tudo mais Ficou top pra caramba Aqui eu fiz um pequeno estoque, né? De pedra Simbolizando que isso aqui é tipo um monzoléu Um estoque mesmo Né? Onde guardam as coisas E essa construção Ela não tá finalizada Por melhor que ela pareça estar Ela não está finalizada Falta ainda a parte de ambientação Aqui em cima das sacadas Que eu tenho um plano pra fazer, cara Que vai ter que ser em outro episódio Porque é muito grande Esse plano Tipo, eu quero unir várias coisas Então É, eu não vou dar muito spoiler, não Mas eu quero fazer várias construções conectadas, né? E isso vai requerer que eu faça outra construção Por isso que eu não fiz hoje, né? Aqui na parte de dentro Ficou muito top, olha só Entrando aqui A gente já tem um janelão Que a gente pode se jogar lá embaixo Se a gente tiver com a elytra A gente pode pular de boas, né? Lembrando que essas duas colunas aqui De boas vão sair Conforme o pessoal for ir comprando E falando nisso O pessoal já comprou bastante areia Já tá lá embaixo Os sinalizadores de areia Eu já vou escorrer um pouco de areia hoje mesmo, né? E ficou top pra caramba, né? O cara pode pular aqui de boas Se o cara não tiver elytra O cara pode pegar E descer pela escada Que eu não aconselho Porque dá pra descer por aqui, ó Tem água lá embaixo, né? Então o cara mesmo sem elytra Não vai morrer E esse tubão aqui, mano É uma escapatória de elytra também, véi Que eu vou usar no finalzinho Pra mostrar pra vocês, ok? Mas eu vou mostrar aqui em cima primeiro, ó Essa parte aqui É uma parte onde a gente Sai de uma das sacadas Essa sacada aqui Eu vou botar mais decoração mesmo Mais decorativa e tal Eu deixei ela em branco assim Sem nada Porque eu queria ver Quando eu for fazer aquele episódio Quando eu for fazer uma construção Aqui atrás, ó Atrás de mim ali, ó Naquela região ali Aí sim eu vou ver Se eu consigo fazer alguma coisa pra cá Senão eu vou fazer só decoração mesmo, né? Deixei assim em aberto, ok? E aqui a gente tem a nossa máquina mesmo, né? O depósito de sugarbox A retirada de sugarbox Deixei umas escadinhas aqui Pra gente poder fazer manutenção Na nossa maquinária Se caso for necessário, né? Raramente eu gosto de vir aqui Ver quantas sugarbox faltam escorrer E tudo mais, né? Cara, esse sistema aqui é muito bom Muito legal Muito top mesmo Então vamos lá Vamos descer aqui Beleza Essa parte eu já mostrei E vou mostrar aquele outro lado ali Esse outro lado tem uma sacada bem maior E é aqui que eu quero fazer Um dos sistemas, ó Que vai integrar com o outro lado lá do rio Né? Com aquela península ali, digamos assim Né? Que toda essa região aqui Vai ter um outro prédio Que vai integrar nesse aqui Inclusive essa parte de trás aqui Então por isso que eu não decorei Porque vai ser parte daquilo lá, né? Mas aguardem, cara Aguardem Se vocês querem ver aí, ó Acompanha a série Império, hein, rapaz? Se inscreve aí Que vai ter projeto top ainda Claro, né? Tem vários projetos top ainda pra fazer Mas beleza, mano Aqui eu já mostrei tudo Eu gostei bastante dessas vistas aqui Ficou muito legal Né? Ficou bem bonitinho, cara Embora seja muita coisa de redstone Assim, um maquinário todo doido Mas ficou legal pro caramba Então vamos descer por aqui, rapaz Ih, rapaz Desci aqui, belezinha Né? E aqui a gente tem uma escadinha Pra ficar mais fácil Pular e depois sair de elytra, né? Então aqui Que nem eu falei Isso aqui vai sair E aqui já estão os mostruários Só de olhar assim A gente já sabe mais ou menos Tá vendo ali, ó Aquela lâmpada Então tem estoque até ali De quê? Acho que isso aqui é de areia É de areia, ó O pessoal andou comprando muita areia, mano Muita mesmo Então já foi pela metade O estoque que tinha aqui Porém tem muita areia Nesse lado aqui também, ó Então eu vou pegar E vou escorrer depois Como eu falei Né? Aqui outras coisas Eu acabei botando O sistema de pedregulho Pra escorrer direto Lá na máquina de pedregulho Depois eu vou mostrar lá na mina Mas Daí eu tive que usar O separador de item De cascalho Que cascalho realmente A gente não pega muito Então eles vão vir pra cá Pra esses baús aqui Que são o resto, né? Esse resto aqui na real Tá com pedra lisa Porque o estoque de pedra lisa Encheu Todo encheu Então o resto veio pra cá, né? Não tinha mais espaço Mas não tem problema Eu posso ir tirando aos pouquinhos aqui E botando nos outros estoques Quando tiver umas lâmpadas apagadas, né? Aqui não ficou muito bom de ver Mas essa lateral Eu também quero tirar Eu quero deixar só Esse paredão aqui, mano Cara, ficou muito bom aqui Eu também gostei De botar aqui uns lugarzinhos Pra uns acessos Assim, ó, mano Bem bonitinho, ó Ó Pra gente poder fazer manutenção, rapaz Olha que coisa top, mano E aqui tem vários bauzinhos Que... Ih, rapaz Não deixaram com acesso aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Isso aqui Vou ter cortado o vídeo, mano Aqui Tem vários bauzinhos com material Que eu também tenho que escorrer Aos pouquinhos eu vou escorrendo Não tem problema nenhum E aqui já começa a manutenção Do sistema da mina Lá onde vende Todos esses itens Certinho? Eu vou mostrar ali A parte do pedregulho Só pra vocês Terem uma noção Mas primeiro Deixa eu sair aqui Pela nossa escadinha E eu vou botar A minha elytra E o resto da minha armadura Quando não morrer E vamos pular aqui, mano Nossa, que top Ih, ho Olha que beleza, mano Já sai aqui, ó Vamos lá Saí pela chaminé Digamos assim Eu sou o papai não Invertido Meu Deus Pronto Cheguei aqui na mina, mano E aqui, ó Aqui é o sistema Já de pedregulho Eu já botei os baús Pra poder estocar Então se eu escorrer lá Pedregulho Vai vir pra cá E no caso Vai começar a encher Os baúsitos aqui, né E aí eu fiz Uma linha de funil Do jeito mais econômico possível Que o jeito mais econômico É assim, ó Vou mostrar pra vocês Tá, aqui tá com funil normal Aí depois Quando a gente tem que elevar eles Ou seja Passar por uma parte mais alta A gente faz assim, ó A gente faz assim, ó Baú Aí um funil nesse baú Aí aqui Mais um baú duplo E assim vai A gente economiza bastante funil Nesse processo aí, né Aí aqui depois Tem que subir de novo, ó Né E lá também tem de novo Baú e tal E tudo mais Aqui a gente tem o nosso túnel Da nossa mina decorada, né Que a gente fez naquele outro episódio Certinho Cara, tá tudo certinho Tá tudo bonitinho Tá tudo encaminhado aqui Conexão entre as construções Cara, isso é muito importante Dar uma imersão no nosso mapa aqui Muito top, muito top mesmo Né E se vocês não viram esse vídeo aqui Passa lá Porque vale a pena, né Vale a pena fazer essa mina aqui Bonitona, mano É, rapaz Essa aí é a Miss Universo Quase, rapaz Miss Universo das Minas Que isso, mano Só perde pra ver que B É, devemos cascudo Do último vídeo Mas tudo bem Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Fui Rapaz, eu estou cercado Meu, o que que eu faço? Ainda bem que eu tenho A minha Super Elytra Tchau Ih, rapaz Foi eu Não Tchau 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 Tchau